Oh, bom dealer, dá-te lá. Dá-te lá. E portanto tem ganhar, visto que seja a jogar feio, o nosso Dom Sebastião já não tem risco ao meio. Não há cá invenções, é disto que o povo gosta. A defesa direita, o lateral direito, temos pena Ricardo Costa. Aproveitem-se as rotinas dos centrais do Real Madrid. Já não há Ronaldo de prevenção, porque temos o Nani. Para se esmolar. Há bem-nos bom ambiente, acabaram-se os mutins. O Mr. Amigo de Todos fez as pazes com o Carlos Martins. Com o Mr. Paulo Bento, o público já gritou lé. E até as chuteiras fizeram menos a chulé. Cuidadinho connosco a Europa, temos novo lento. Quem manda a mista agora é o Mr. Paulo Bento. O importante é ganhar, mesmo que seja a jogar feio, o nosso Dom Sebastião já não tem risco ao meio. Uuuu... 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 Obrigado.